Estamos de volta em definitivo com o nosso AIA Amigos Esportes e para abrir o programa desta terça-feira 29 de maio de 2018, vamos ver o resumo no fim de semana pela sétima rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro Série A O torcedor são paulino está rindo à toa, porque foi o único paulista que venceu e ainda viu seus arquirrivais paulistas perderem na sétima rodada. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, no Orto, o São Paulo jogou muito bem, manteve a investibilidade e venceu fora de casa por 3x1 o América Mineiro. O tricolor paulista começou arrasador e abriu o placar logo aos 7 minutos de partida, sabe com quem? O centroavante Diego Souza, que recebeu o cruzamento rasteiro e só empurrou a pelota para o fundo das redes. O Coelho Mineiro empatou aos 11 minutos da primeira etapa, sabe com quem? O atacante Rafael Moura, o super-herói He-Man, que dominou e estufou as redes. Já no finalzinho da etapa inicial, o São Paulo conseguiu um pênalti a seu favor. Na cobrança de falta, Nenê levantou a bola na área e o zagueiro Arboleda foi agarrado por Matheus Ferraz e o juizão marcou a penalidade. Dois minutos depois, o São Paulo ampliou com o Meia Nenê, que converteu o pênalti no cantinho do goleiro Chori, que não alcançou a bola. E o tricolor paulista garantiu a primeira vitória fora de casa aos 15 minutos da etapa final, em golaço de falta do artilheiro da noite, o Meia Nenê. Fim de jogo no Horto, América Mineiro 1, São Paulo 3. Resultados Chora, corintiano! Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Arena do Beira Rio, o Internacional venceu de virada por 2x1 o Corinthians. O timão começou arrasador e logo aos 4 minutos de partida abriu o placar. Ângel Romero cruzou e, no costado da zaga, o Meia Matheus Vidal só completou para o gol. Depois do gol, o Corinthians fechou a casinha e o Colorado Gaúcho foi para cima, mas só empatou aos 18 minutos da segunda etapa. Sabe com quem? O atacante Leandro Damião, que completou o cruzamento de Luca e balançou as redes. E o Internacional virou nos acréscimos finais da partida em falha individual do jovem lateral-direito Mantuan, que dominou mal a bola e escorregou. A bola sobrou no capricho para o atacante Rossi, que agradeceu o presentão e só empurrou para o gol. Fim de choro no Beira Rio, Internacional 2, Corinthians 1. Resultados Chora Santista Em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o Cruzeiro foi melhor e bateu fora de casa por 1x0 o Santos, que já namora a zona de Negola. O único gol da partida foi do volante Bruno Silva, de cabeça aos 30 minutos do segundo tempo. Fim de choro no Pacaembu, Santos 0, Cruzeiro 1. Resultados Chora Palmeirense Em São Paulo, na arena do Allianz Parque, no Palestra Itália, o jogo começou com festa do Palmeiras, mas acabou com festa do Esporte Recife. O Vertão saiu na frente aos 32 minutos da primeira etapa. O lateral Diogo Barbosa cruzou e o atacante Keno estufou as redes. Depois do intervalo, logo aos 5 minutos, o Esporte empatou. Marloni cobrou o escanteio e o Anselmo tentou de cabeça e a bola explodiu no travessão. No rebote, o lateral Marcos Rocha afastou mal. E de novo, o volante Anselmo tentou com o pé esquerdo e foi muito feliz para deixar tudo igual no Palestra Itália. O leão pernambucano virou aos 27 minutos do segundo tempo com o artilheiro da noite, Anselmo, que chutou o cruzado para o gol. O Palmeiras empatou aos 36 minutos. O meia Johan foi feliz e chutou colocado de fora da área. Um golaço! O Esporte voltou a ficar em vantagem aos 41 minutos da segunda etapa. Sabe com quem? O atacante Rafael Marques, ex-Palmeiras, de cabeça. Resultados E a partir de agora, nós, amigos esportes, vamos ver os outros resultados pela sétima rodada do Brasileirão da Série A. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, no Orto, o Flamengo reassumiu a liderança isolada ao vencer fora de casa o Atlético Mineiro, com gol do meia Everton Ribeiro aos 34 minutos da etapa final. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Fluminense encerrou o tabu, conseguiu sua primeira vitória sobre o rival na história e bateu por 3x1 a Chapecoense. O tricolor das Laranjeiras abriu o placar aos 21 minutos da primeira etapa, com o jovem atacante Pedro, que emburrou a bola para o fundo das redes. O Fluminense ampliou aos 25 minutos da etapa inicial com o atacante Marco Júnior, de cabeça. Depois do intervalo, a Chape diminuiu logo aos 4 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta do atacante Arthur Kaique. E o Fluminense garantiu a vitória aos 41 minutos da etapa final com o artireiro da noite, Pedro, que livre de marcação, chutou para o fundo do gol. Em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o Grêmio derrotou fora de casa por 1x0 o Ceará, com gol do meia Tony Anderson, aos 35 minutos da segunda etapa. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo arrancou o empate em 1x1, com vitória da Bahia, que saiu na frente aos 38 minutos da primeira etapa, com o atacante Denilson. E o Fogão empatou aos 43 minutos da etapa final, com o atacante Kiesa. Em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Bahia atropelou em casa por 3x0 o Vasco da Gama. O Bahia abriu a porteira aos 21 minutos da segunda etapa, com o meia Elber. O tricolor baiano ampliou aos 42 minutos da etapa final, com o meia Zé Rafael. E o Bahia atropelou nos acréscimos finais, com o meia Regis. E em Curitiba, no Paraná, no estádio do Rival Brito, na Vila Capanema, no clássico paranaense, o Paraná Clube dominou a partida, o Atlético fechou a casinha e o resultado final foi o único 0x0 da rodada. Classificação A classificação geral da Brasileirão da Série A está sim, o líder é o Flamengo com 14, em segundo estão o Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo, com 13 pontos. Quinto lugar está o Grêmio, com 12, em sexto estão Corinthians, Palmeiras, Internacional e Esporte Recife, com 11 pontos. Em décimo lugar estão empatados Cruzeiro e América, com 10, em décimo segundo é o Botafogo, com 9, em décimo terceiro lugar estão Vasco da Gama, Vitória e Bahia, com 8 pontos. Em décimo sexto estão Santos, Atlético Paranaense e Chapecoense, com 6 pontos. Em décimo nono lugar estão empatados Ceará e Paraná Clube, com 3 pontos cada um. Próximos jogos A oitava rodada do Brasileirão da Série A começará amanhã, quarta-feira, 30 de maio, às 7h30 da noite, com 3 partidas. Em Salvador, Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória receberá o Internacional. Já em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, o Esporte enfrentará o Atlético Mineiro. E no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, o Vasco da Gama receberá o Paraná Clube. Mais tarde, às 9h da noite, duas partidas. Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense enfrentará o Ceará. E em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o único invicto. O São Paulo receberá o Botafogo. Já às 9h45 da noite, mais duas partidas. Em Belo Horizonte, capital mineira, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro enfrentará o Palmeiras, que buscará a reabilitação no Campeonato. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, o Grêmio receberá o vice-líder Fluminense. Próximos jogos. O complemento da oitava rodada do Brasileirão da Série A acontecerá na quinta-feira, 31 de maio, com três partidas. Às 4h da tarde, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Flamengo enfrentará o Bahia. Já às 6h da tarde, em São Paulo, na Arena do Corinthians, no Itaquerão, em duelo pela reabilitação na Série A, o Corinthians receberá o América Mineiro. E às 9h da noite, em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, em duelo direto para fugir da zona de degola, o Atlético Paranaense enfrentará o Santos. E você, confere o resumo do meio de semana pela oitava rodada do Brasileirão da Série A, na próxima quinta-feira, 31 de maio, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixe um like para a gente continuar a cobertura do Brasileirão da Série A de futebol masculino. Você também pode marcar o nosso vídeo como favorito, para que os seus amigos assistam também a cobertura do Brasileirão da Série A. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Muito obrigado! E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iAmigos.com.br. Clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.